Música Olha a nossa, essa brinca é legal Eu mando aqui, ela vai... Ela vai... Pode deitar, tá? Cê viu, já se pegou o esquema certinho ali, ó Cê viu, cê vai pra lá, vem pra cá É assim que vira o bagulho Ela não é que ela te vira assim Nossa, dá pra tomar uma bota A gente vai ver que eu dá certo A gente vai ver que eu dá certo A gente é... A gente é... A gente é ouro Entendeu? É o que você viu Entendeu? Vamo! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 E aí, Jerônimo? Você viu o carro parado? Não vi. Mas o cara só falou. Mas o que aconteceu? Nada. Eu não segurei. Eu não preciso segurar ela assinando. Não deixou atopado. É pesado. Leve. Pela. Pela ultrapassada. Valeu. Tchau. 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 O problema é isso. Olha o ódio. Ae! Ela começou a escorregar na minha perna. Eu falei nossa, bora. Não, eu segurei ela e eu vou. Aí o cara me ajudou a levantar. Ae! 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 Ae!